Olá, meu nome é Roseli e este é o programa Família. Bem-vindos ao programa Família. Aliás, preciso lembrar vocês, quer fazer parte do nosso programa mais diretamente? Nós temos aqui imagens de família. Manda a imagem da tua família, dos teus filhos. É longe o suficiente para não identificar, mas você vai saber que a imagem da sua família está aqui. Nós vamos adorar. E hoje nós vamos falar com a Elisângela, que é do Rio de Janeiro. A questão dela é a seguinte. Minha filha completa 12 anos em setembro, no segundo semestre, E depois que ela e o pai nos divorciamos, eu estou percebendo que ela está se fechando muito. Não quer conversar sobre ela, sobre o dia a dia, e principalmente com o pai dela. Isso é normal? Tem alguma dica para reverter esse quadro? Olha, é importante lembrar que completar 12 anos não é completar qualquer idade, não, né? Completar 12 anos significa, provavelmente, que o organismo já entrou ou está prestes a entrar na puberdade. Quando isso acontece, há uma fabricação hormonal que interfere em muitas coisas e não só na mudança do corpo. Interfere no humor, interfere na possibilidade de a criança ou já adolescente ter modificado a sua visão sobre si e sobre o mundo, né? Que é mais ou menos isso que significa adolescência. Muitos entram num momento muito parecido com o da sua filha, que é se fechar. É como se ela precisasse de um silêncio, de um tempo, para entender tudo o que está acontecendo com ela, que às vezes é rápido demais para ela, né? E às vezes é lento, demasiadamente lento. Não é fácil fazer essa passagem da infância para a adolescência. Então, é comum muitos filhos entrarem num fechamento, assim como também é comum o seu oposto, ou seja, muitos se abrem, expandem e a todo momento estão com colegas ou no celular, ou na internet, ou presencialmente. Então, é só conhecendo bem o filho e continuando a observar, né? Se há alguma mudança radical, é que os pais vão poder entender se é problemático ou não. Há uma dica, né, para ajudar a reverter o quadro. Há diversas. A primeira delas é a seguinte. Quando a gente vai conversar com os filhos, em geral, a gente faz questionário para eles. Como foi a escola? Aconteceu alguma coisa lá hoje? E seus colegas? E a professora? E sua nota? O que você fez em tal lugar? Gente, isso não estabelece diálogo. É muito difícil para o adolescente responder uma pergunta do tipo O que está acontecendo com você? Ele não sabe. E essa é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade é que é uma pergunta ampla demais para que ele consiga se localizar e responder. Então, a gente pode e deve mudar o tipo de conversa inicial para permitir que ele se coloque, né? Em vez de perguntar como foi a escola, perguntar assim, por exemplo, é só um exemplo, gente, só para dar uma dica para vocês. Aconteceu alguma coisa muito desagradável lá na sua escola hoje? Porque todo dia acontece uma coisa desagradável em todas as escolas. Isso é um bom começo, né? Ou, em vez de perguntar se está acontecendo alguma coisa com você, é ser mais direto. Assim, eu estou achando você um pouco triste. Você tem um motivo para estar mais triste nesse período? Você quer me contar? Eu posso ajudar? Então, assim, oferecer a chance de ele se colocar. E se o filho ou a filha não quiser se colocar, eu acho que a gente precisa respeitar, a gente precisa manter-se discreto, mas de olho, na tutela, para acompanhar esse movimento e tentar decifrar o que significa isso. É uma vontade, um desejo, uma necessidade de estar só? Pode ser. Isso não é problema, né? Ou é, assim, um congelamento de alguém que quer sair, mas não consegue. Aí é que a gente pode ajudar. Ajuda muito também, pessoal, usar um mediador social para essa conversa. Em vez de ter uma conversa direta com o filho, a gente usa um terceiro elemento, que pode ser uma notícia no jornal, pode ser um filme, uma cena de novela, o que vai acontecer lá e que vocês dois, ou a família toda, puder participar. Porque, quando o filho fala de alguma situação ou de alguma cena de filme, ele se identifica com alguma coisa ou ele emite a opinião dele. E aí é preciso que a gente escute atentamente, porque eles não falam diretamente. Eles falam nas entrelinhas e a gente precisa aprender a ler nas entrelinhas. Então, gente, do final da infância para o início da adolescência, que tem uma variação até ampla hoje em dia, de idade, é comum passar por uma crise. E crise não é algo ruim. Crise é algo muito bom, porque vai sair de uma situação e entrar em outra. Mas, como não é fácil, é por isso que a gente chama de crise. Eu acho que é isso. Espero ter ajudado. Sempre eu insisto que a participação de vocês é fundamental para o nosso programa. Encaminhe sua foto para nós, que ela estará aqui ao nosso lado, nos acompanhando. A sua questão. E lembre-se, eu preciso saber a idade dos filhos, ou se for o próprio filho que nos escrever, a idade de quem escreve também. Porque responder a uma questão para uma criança de seis anos é diferente para um de dezesseis. Aguardo vocês. Até a próxima.